No ano passado, você disse que o Rio estava se transformando em Gotham City. Gotham City. E cadê o Batman? Ué, o Batman era uma das principais milícias. O símbolo dele era o morcego. Ele? Eita! É isso. Ué! É uma cilada, Robin? Entendeu? Ele estava lá, exatamente, estava lá. É uma Gotham City gótica solar, né? O que é incrível, né? Não, porra, tudo bem, meu filho. Bergman na Suécia é fácil, vai ser Bergman de sandália. E bermuda. É muito mais pesado, meu querido. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas aí tem isso. Agora, você, diga-me, isso não está espalhado pelo Brasil? Eu creio que todos que estão nos vendo concordam com você. Mas está todo mundo assustado com esse quadro. Mas todos, e aí eu digo que todos nós fomos cúmplices disso. Ninguém escapa. Não tem gente inocente nisso. Acabar de dizer paternalisticamente que nós... Ah, não. Aí é o partido. Sim. É isso. Eu não sabia. Não, eu não sabia. Não, você... E aí, como é que você vai chegar e dizer... Ah, mas não pode julgar o povo porque vai perder o emprego se fizer um negócio. Vai perder... É, então está complicado, meu querido. Como é que... Como é que... Vamos falar de uma coisa.